Vai na fé, vai a pé, vai do jeito que der, vai até onde puder Vai atrás do que tu quer Vai seguindo Vai pensando Vai amando Vai sorrindo Vai cantando Vai curtindo Vai plantando e vai colhendo Vai dançando no ritmo que o tempo faz Vai de peito aberto Confiando que o distante Fica perto Walking, alive and kicking Caminhando e bem vivinho Bom, júmias amigas, bem-vindos a mais um episódio do Walking, alive and kicking, caminhando e bem vivinho aqui no canal, que caso você ainda não conheça, é um projeto que eu tenho com a minha amiga Rosa Alberti, eu faço aqui no meu canal e ela lá no canal dela, link do vídeo dela já aqui embaixo, na caixinha de descrição, parte 1, uma mensagem reflexiva na palavra de Deus e parte 2, uma dica saudável para você viver melhor. Então, assim que terminar o vídeo aqui, corre lá para conferir qual a dica. Qual a dica. Qual a dica. Qual a dica. Qual a mensagem, qual a mensagem que a mensagem que a minha amiga Rosa tem para compartilhar com a gente, para nos abençoar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, clica no sininho, dá um joinha, deixa um comentário assim você terminar de assistir o vídeo e diz o que você achou, em caso de dúvida ou sugestão, deixa um comentário aqui para mim que vou fazer o possível para sanar a sua dúvida. ou cumprir, fazer a sua sugestão. Então, bora para a mensagem de hoje. Hoje, parte 1, mensagem reflexiva na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre sinceridade, especialmente sinceridade nos relacionamentos. Hoje, vamos ler aqui em Efésios, capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Reciclo da Bíblia que diz, sede imitadores de Cristo. A gente deve buscar cada vez mais ser imitadores de Jesus. Buscar ser cada vez mais parecido com Ele. Mas é claro que a gente não vai conseguir, né? Ser como Jesus é muito difícil, mas a gente deve buscar cada vez mais. Estar buscando estudar a Palavra de Deus, aprender cada vez mais dEle, praticar cada vez mais seus ensinamentos e buscar ser cada vez mais próximo, mais parecido com o Senhor. E uma coisa que Jesus era, era sincero. Jesus era extremamente sincero nos seus relacionamentos. Uma coisa que acontece quando a gente encontra com uma pessoa que a gente conhece, um conhecido nosso, um familiar. Quando a gente encontra, o que a gente pergunta? A gente faz uma pergunta, tudo bem? E a gente responde, tudo bem? Às vezes no automático, né? Mas, e se você tiver uma questão para conversar com essa pessoa? Se você estiver passando por alguma dificuldade, alguma situação difícil? Você responde, mesmo assim, esse tudo bem? Quando essa pessoa pergunta, como você vai? Como é que você está? Como é que está a sua vida? Tá tudo bem? O que você responde? Você simplesmente responde que está sim tudo bem, só para não se aprofundar, para não ter trabalho de explicar alguma coisa que talvez você esteja passando, ou alguma coisa que você precise conversar com essa pessoa, alguma questão que você tenha com ela, você diz qualquer coisa para evitar uma conversa mais demorada, mais prolongada, que talvez vá te dar ou dar para essa pessoa algum desconforto. Nessa conversa você vai ter que escolher muito bem as palavras, seguir alguns protocolos nessa conversa. Quando você responde, você diz que está tudo bem, por que está tudo bem? Ou simplesmente para evitar uma conversa mais demorada? Você faz isso, você perde a oportunidade de aprofundar o seu relacionamento com essa pessoa. Quando a gente reflete nessa pergunta, Então, a gente pensa, reflete em o quanto nós temos sido sinceros nos nossos relacionamentos. Hoje em dia as pessoas usam da sinceridade mais como uma arma para atacar as pessoas, para machucar, para destruir. Mas Jesus nos ensina a usar a sinceridade com o amor. As pessoas dizem, ah, a verdade dói, melhor evitar, melhor deixar para lá. Mas a verdade pode até doer, mas é melhor uma verdade que dói do que você omitir, não falar uma coisa que depois pode se tornar como uma bola de neve, vai aumentando, vai aumentando. Enquanto você não fala aquilo dali, enquanto você não expõe, ou quando você expõe, vai ser muito pior. Nós devemos estar numa constante busca em ser mais parecidos com Jesus. Nós devemos estar sempre em um processo de mudança, de transformação. Devemos buscar estar sempre melhorando, nos aprimorando, crescendo, evoluindo nos ensinamentos de Jesus, para buscar cada vez ser mais parecidos com Ele, e também buscar sermos cada vez mais sinceros, e do modo que Jesus foi sincero quando esteve aqui entre nós. Da mesma maneira como Jesus é sincero. Ninguém nunca foi mais sincero do que Jesus. Mas Jesus não usava da sinceridade como a sociedade, especialmente hoje em dia, usa como uma arma para agredir, para machucar, para atingir o próximo. Mas Jesus era sincero com o amor. Vamos ser como Jesus e sermos sinceros com o amor nos nossos relacionamentos. Quando nós vamos falar com Deus, conversar com Deus, quando nós vamos orar, falar com Deus, nós devemos ser sinceros com Deus também. Tem como esconder alguma coisa de Deus? Não tem como, você tem que se abrir. Deus quer que você busque cada vez mais esse relacionamento íntimo com Ele, quer que você seja cada vez mais próximo dEle. E ao orar, você tem que se abrir, expor as suas fraquezas, as suas dificuldades. Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você, ouvir a sua sinceridade. E Jesus foi sincero num ponto de até elogiar o seu inimigo. Ele elogiou o inimigo do seu povo. Lá no livro de Mateus, capítulo 8, verso de 8 a 10, eu vou ler a partir do 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um cinturião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o cinturião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas diz-lhe apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com o soldado sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus elogiou a fé desse homem. Esse homem acreditava que se Jesus simplesmente só pensasse no servo dele, lá na casa dele, lá longe, lá na casa dele, Jesus só pensasse, ele pedia nem para Jesus se achar digno de Jesus entrar na sua casa. Sabe como ele recebeu Jesus na sua casa? E ele pensou, assim como eu falo para uma pessoa que está abaixo de mim, um soldado abaixo de mim, vai e faz, o Senhor, eu acredito, eu tenho fé que o Senhor vai dizer, seja curado, e lá na minha casa, lá longe, a quilômetros de distância, eu sei que o meu servo imediatamente será curado. Olha o tamanho da fé desse homem. E Jesus o elogiou. O centurião era uma pessoa que era inimiga do povo de Jesus, inimiga do seu povo. E Jesus o elogiou. Reflete aí comigo agora. Será que você tem a capacidade de elogiar o seu inimigo? Você consegue ser sincero a esse ponto de ver uma coisa boa? Uma pessoa que te persegue, faz e elogiar? Será que você consegue olhar para aquela pessoa que te persegue, que te critica, e encontrar alguma coisa de positivo nela? Aquela pessoa que é contra você, que está sempre batendo de frente com você, te persegue mesmo? Você é capaz de sinceramente elogiar essa pessoa? Quando ela faz alguma coisa boa, quando você percebe alguma coisa de bom nela, essa é a sinceridade que Jesus quer que você tenha nos seus relacionamentos, até com os seus inimigos. Nós devemos ser capazes de reconhecer as coisas boas, até mesmo nas pessoas que são opostas a nós, que são contra nós, batem de frente com a gente, que são nossas inimigas. Mesmo que uma pessoa seja nossa inimiga, nós devemos reconhecer e elogiar quando você vê algo de positivo nela, quando ela faz alguma coisa boa. Em outra passagem, já lá em Mateus 23, no verso 29 e no verso 33, Jesus, mais uma vez, é extremamente sincero. Ele chama os fariseus de hipócritas e víboras. 29 diz o seguinte, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, e no verso 33, serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Jesus chamou os fariseus de hipócritas e estava sendo extremamente sincero, porque eles eram hipócritas mesmo. E os chamam também de raça de víboras. Chamam eles de serpentes, raça de víboras. Víbora é uma serpente que não é só venenosa, não pelo fato de ela ser venenosa, como os fariseus eram, como eles eram, mas também porque elas são surdas. Elas não podem ouvir, elas não têm a capacidade de ouvir. E assim eram os fariseus. Eles não tinham a capacidade, eles não se autoanalisavam, eles não se corrigiam, eles não mudavam nada da sua maneira de pensar. Eles não ouviam a correção. Para eles, aquilo ali não era para eles. Eles não reviam o seu modo de agir, não analisavam o seu modo de agir, eles achavam que eles estavam sempre certos, os donos da verdade. Não aprendiam nada, não olhavam com outros olhos, não buscavam olhar com outros olhos, ter empatia, não. Eles se achavam mesmo os donos da verdade. Por isso, Jesus os chamou de hipócritas e raça de víboras. Mas, em toda a sua sinceridade, Jesus não estava sendo insensível. Jesus, ao repreender, ao falar essas coisas, ele estava sendo sincero. Ele não, ao falar essas coisas, ele não deixava de amar as pessoas. Era uma sinceridade amorosa. Assim como o cinturião de, pelo cinturião de Cafarnaum, que ele elogiou, Jesus se entregou na cruz por ele. Assim como pelo inimigo do seu povo, quanto pela raça de víboras, Jesus se entregou para salvá-los. foi por amor. Jesus amou o seu inimigo, o inimigo do seu povo. Jesus amou mesmo os fariseus, que buscavam testá-lo com aquelas perguntas, com aqueles questionamentos, com aquelas situações, para fazer ele rar, para fazer ele cair em contradição e apontar e mostrar que ele não era o Messias. Por todas essas pessoas, Jesus morreu na cruz. Jesus mesmo assim as amava. A sinceridade de Jesus não o impedia de amar as pessoas. É uma sinceridade, muito pelo contrário, é uma sinceridade por causa do amor. Por que nós amamos as pessoas? Nós devemos ser sinceras com elas. Se a nossa sinceridade não vem pelo amor, sinceridade sem amor, ela é maldade. Ela é uma arma que nós usamos para machucar. E um amor sem sinceridade não é amor, é falsidade. O amor que nós recebemos de Deus, nós devemos pedir a Deus que o seu amor nos capacite para sermos sinceros, amorosamente sinceros com as pessoas que nós amamos. Se nós amamos alguém, mas não somos sinceros com ela, alguma coisa está errada. Em nós. O amor ele não omite, não esconde a verdade, ele não engana. Mas é claro que nós precisamos ter cuidado quando nós formos falar, pois nós não sabemos como essa pessoa vai escutar. Devemos pedir a Deus orientação para falar com amor, para saber escolher as palavras, para falar sinceramente. Porque assim que essas palavras saem da nossa boca, não tem como pegar de volta, colocar de volta, não. Não tem como fazer a pessoa desouvir. A gente precisa pensar, pensar, pensa de novo, pensa muito por falar. Pede a orientação e pensa muito quais palavras que você vai usar. Porque as palavras não voltam. Nós podemos nos arrepender do que nós falamos, pedir perdão, mas a ferida continua ali. A ferida já foi aberta e a cicatriz fica e só Deus vai poder tratar isso. Então, pensa antes de falar. Nunca responda nada, nenhum e-mail, nenhuma mensagem, desses aplicativos, nem a ninguém com a cabeça quente, com raiva. com muito cuidado na hora de responder. Se acalme, dá uma respirada. Às vezes a pessoa fala alguma coisa que a gente não gostou, alguma coisa muito desagradável, uma coisa que a gente não concorda ou que talvez não faça nenhum sentido para você ali, mas talvez essa pessoa tenha falado sem pensar. E a gente tem que relevar. a gente precisa aprender a relevar. Tudo que a gente for falar tem que ser com sinceridade, mas tem que ser aquela sinceridade com o amor. Ela tem que ser pensada, tem que ser cuidada. Tudo que a gente ouvir da pessoa, a gente tem que saber filtrar. A gente não pode ser como uma esponja e absorver tudo, inclusive as coisas ruins, especialmente as coisas ruins que a gente absorve, a gente deve simplesmente nós devemos filtrar e guardar só o que é bom, só o que faz bem, só o que é saudável para a gente, só o que a gente vai aprender com aquilo, buscar, refletir sobre aquilo que a gente ouviu, até o desagradável também. O desagradável a gente reflete sobre o que a gente ouviu, o que a gente pode aprender com aquilo, mas guarda só o que for bom para você, o que a gente for saudável. Como nós colocamos, devemos colocar um filtro para falar com o amor, devemos colocar um filtro em tudo que nós falamos, servem a escolher as palavras para falar com o amor, para sermos sinceros com o amor, nós devemos também filtrar tudo que a gente ouve, tudo que a gente recebe, ouvir também com o amor. às vezes, nosso relacionamento até de casal, com o seu esposo, com a sua esposa, às vezes, você deixa de falar alguma coisa por medo de machucar, por medo de como aquela pessoa vai ouvir, às vezes, a gente deixa de falar, a gente não fala, mas como que a pessoa vai saber como você está se sentindo, como a pessoa vai saber. Ninguém pode adivinhar como você está se sentindo se você não falar. A gente precisa falar escolhendo as palavras, mas a gente precisa se manifestar. Se você não for sincero, se você omitir, guardar, você está sendo falso. a pessoa não vai saber realmente quem você é. E aí você perde a confiança. Nós precisamos ser verdadeiros, ser sinceros, falando com o amor, mas sermos sinceros em todos os nossos relacionamentos. Para expressar o que a gente está sentindo, com muito cuidado para não agredir, para não acusar, para a pessoa não se sentir repreendida, não se sentir acusada, mas até na hora de repreender, a gente tem que repreender com amor. Paulo, Paulo não, Jesus repreendeu, Jesus repreendeu o seu discípulo, e lá em Mateus 14, verso 28, Mateus 14, verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até o encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. mas quando reparou no vento, começou a pensar, aí começou a ficar com medo, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou, por que duvidou, chamou a atenção dele, você não tem fé, você não acredita que eu posso, que eu posso fazer você andar sobre as águas, a gente deve repreender também, ser sinceros, repreender o que precisa ser repreendido, mas falar com amor e de modo que a gente fale só o que faça a pessoa crescer na fé, só o que nos faça também crescer na fé e aprofundar nesse relacionamento. Nós não devemos dar ouvidos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, ao que a gente pensa sobre o assunto, às vezes a gente acha, ah, não, mas eu acho que assim é melhor, nós devemos refletir sobre o que Jesus pensa sobre o assunto, a gente deve pensar o que é mais importante eu dar atenção ao que eu penso, ou ao que o Senhor na nossa vida pensa. Hoje devemos pedir ao Senhor sabedoria para falar, falar de acordo, pedimos para falarmos de acordo com a sua vontade. É difícil a gente ficar escolhendo as palavras para falar, para falar a verdade, para ser sincero, mas é o que a gente deve fazer. É o que Deus quer que nós façamos. que nós sejamos sinceros. Boas nossas angústias, as nossas ansiedades, mas com muito cuidado, com muita calma, com muito amor, com muito amor e carinho. A nossa sinceridade, ela deve vir embrulhada no amor, deve vir coberta de amor. A verdade, às vezes, pode doer, dói, mas é melhor doer agora do que você ficar guardando aquilo para depois aquilo vir a matar e destruir o seu relacionamento. Porque você ficou evitando, ficou procrastinando para expor. tem que falar antes que seja tarde, porque seu companheiro, a pessoa com quem você se relaciona, ela percebe que você está escondendo alguma coisa, que você está omitindo. E aí, a confiança vai por água baixa, ela não confia mais em você. sem sinceridade, relacionamento nenhum, dura. Não tem como ter confiança numa pessoa que não é sincera com você, que não expõe o que ela está sentindo, se ela está sofrendo. Não dá para confiar numa pessoa que fica quieta, que não expõe, que não fala. Relacionamento é diálogo, é conversa, é comunicação. Sem comunicação, não tem relacionamento. Aí, a confiança se desgasta. Quando aquele jovem buscou Jesus para segui-lo, um jovem rico que queria segui-lo, com certeza era um homem muito influente, tinha muitas posses, e falou com Jesus que segue todos os mandamentos, segue todos os seus ensinamentos, e falou que desde a sua adolescência ele seguia todos os mandamentos. Então, Jesus, lhe diz uma coisa que ele não diz para nenhuma outra pessoa que queria segui-lo. Jesus não pediu isso para mais ninguém. Ele seguiu e falou, vende tudo o que você tem e distribui para quem precisa. Ele não esperava ouvir aquilo de Jesus, mas era aquilo que ele precisava ouvir naquele momento. Então, ele ficou decepcionado e foi embora. E Jesus não foi atrás dele, Jesus simplesmente foi sincero. Jesus escolheu ser sincero e dizer não. esse jovem rejeitou Jesus. Às vezes, pode acontecer de, pela nossa sinceridade, nós sermos rejeitados. Assim como Jesus, que era perfeito, Jesus que é perfeito, foi e é rejeitado. É muito difícil ser rejeitado. não é uma coisa legal, mas melhor ser rejeitado pela sinceridade do que ser aceito pela falsidade. Vou deixar algumas perguntas para você refletir hoje. O que você tem dito? O que você tem falado? O que você fala tem produzido nas pessoas? Qual o reflexo que isso causa nas pessoas? Tem refletido o mal tem produzido o mal nas pessoas ou tem produzido o bem? O que você fala faz mal ou faz bem para as pessoas? O que você fala é palavra de benção ou é uma adição? O que você fala tem abençoado quem está ao seu redor? Se for algo que cause o mal, é preciso que você mude, que você busque uma transformação na sua vida. Não é tarde, ainda dá tempo de você mudar. busque crescimento espiritual. Busque seu crescimento espiritual. Busque a Deus para que Ele possa transformar você e te mudar completamente na sua vida. Pois as suas palavras, elas precisam ser de benção e não maldição. Agora, se você tem falado bem, palavras de benção, palavras de encorajamento, palavras que fazem bem, que fazem a pessoa de crescer, a pessoa não olhar de outro jeito, para alguma coisa, mudar o pensamento. Palavras saudáveis, palavras de benção, que Deus continue te abençoando, abençoando a sua boca, as suas palavras, que Deus continue sempre te renovando, para que você cada vez mais continue crescendo, evoluindo na sua presença, para que Deus continue, que Deus continue te dando sabedoria e força, para continuar se distribuindo, espalhando, bênção. Palavras de bem, que Deus continue te usando para espalhar bênção, que através das suas palavras, o nome de Deus seja exaltado, que Ele seja glorificado. Essa é a palavra, a mensagem que eu tenho hoje, para compartilhar, com vocês, espero que tenha acrescentado na sua vida, espero que tenha te feito pensar, refletir, vamos continuar refletindo no que a gente tem pensado, no que a gente tem falado, em como a gente tem ouvido o que as pessoas têm a dizer, como está o nosso nível de sinceridade nos nossos relacionamentos. Então, espero que tenha te feito bem essa minha palavra. Falando de novo, em caso de dúvida ou sugestão, deixe um comentário aqui embaixo, o que você achou desse vídeo, é muito importante para mim. E agora, bora para o link que está aqui embaixo com a mensagem que a Rosa tem para abençoar a gente também. Então, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, clica no sininho para receber notificação de quando tem isso de novo e não deixe de comentar e de dar aquele joinha, não. Assim, o YouTube entende que eu não estou falando sozinha, que você está curtindo, que você está gostando. Caso você não esteja gostando, também pode dar o joinha para baixo, não gostou, diz aqui embaixo o que você não gostou, para eu poder melhorar também, aprimorar e você gostar dos próximos vídeos. e se você não quer agir no canal, tipo, entende que eu não estou falando sozinha e vai, com a graça de Deus, ele vai recomendar os próximos vídeos. Fica saudável chegando aí. Por hoje é só. Abiantou. Até o próximo vídeo.